Eu aqui de novo, querendo te levar Na porta da sua casa, tô pra te conquistar Mas só cabe a você o meu convite aceitar E se não for demais, deixa na sua mão eu pegar Muito elegante você, difícil de entender Me deu pouca bola, mas sorriu pra mim sem querer E eu que peguei no rastro, eu tava indo, indo E decidi voltar pra te acompanhar no seu caminho E que lindo sorriso, vergonhoso e tímido Mímico, mas me conquistou de um jeito único E pra ser mais sincero, linda, eu tô na sua Me dá sua mão e pra sempre nas duas continuas Apaixonado pela mesma, não importa o que aconteça É a química perfeita de quem quer ficar Apaixonado pela mesma, apaixonado pela mesma Te saia da sincrona e faz maloqueiro pirar No baile se destaca, todos querem pegar Essa mina é demais e sabe do seu valor Lida, atraente, ela é o puro glamour Gosta de se divertir e aproveitar a night De rolê com as amigas só na aderência light Tá de boa com a vida, não quer um cara charlatão Quer um com atitude que ganhe o seu coração Essa mina é de respeito e merece nota 10 As invejosa até tenta, mas não chega aos seus pés Corpo escultural, sorriso reluzente Carinha de anjo, jeitinho inocente Por onde ela passa é o comentário da galera, hein Estilo modelo é a mais top da papela Apaixonado pela mesma, não importa o que aconteça É a química perfeita de quem quer ficar Apaixonado pela mesma, apaixonado pela mesma E todo dia eu aqui na mesma vibe de antes Apaixonado pelo mesmo corpo Pela fogosa charmosa, minha rosa gloriosa Que tem mais poder que mil facções criminosas Sua presença é quem te me faz viajar no pensamento Vou distante contigo, eternizo esse momento E mostrar pra você que o amor não acabou Que os erros do passado deixa pra trás, já passou Me tornei aquele homem que tu almejava Saudade da beleza Apaixonado pela mesma, pela mesma pessoa Então deixa eu te amar, te tocar Dizer que sou teu, deixa eu te alcançar O teu olhar entrega toda a sua saudade Olhar pra mim, deixar de orgulho Que isso é maldade Já tá na hora de me devolver seu coração Volta pra mim amor e viver sem essa paixão Apaixonado pela mesma, não importa o que aconteça É a química perfeita de quem quer ficar Apaixonado pela mesma, não importa o que aconteça É a química perfeita de quem quer ficar Apaixonado pela mesma, apaixonado pela mesma O que aconteça é a química perfeita de quem quer ficar Ainda não importa o que aconteça É a química perfeita de quem quer ficar